A polícia militar registrou um acidente de trânsito envolvendo dois carros no cruzamento da Avenida Norte-Sul com a Avenida João Pessoa. O motorista do veículo branco estava na Avenida João Pessoa sentido leste-oeste e avançou a preferencial, enquanto que o outro carro seguia sentido unir, e acabou colidindo na lateral do carro que cruzou a via. Com o impacto, o carro atingido chegou a ser arrastado por alguns metros. O motorista ficou ferido e foi encaminhado ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. O condutor do carro que estava na Avenida Norte-Sul nada sofreu. Em seguida, a polícia técnica foi acionada para também fazer o registro do ocorrido. O motorista do carro que ocasionou o acidente teve que ser transferido para o Hospital Regional de Cacoal. O estado de saúde dele é estável.